Olá pessoal, vamos aqui dando continuidade ao nosso projeto de problemas com conjuntos, operações com conjuntos, e dessa vez nós vamos a um probleminha que envolve diagramas, que seria o ideal colocar o enunciado no diagrama. Então, o problema diz o seguinte, que são dois conjuntos A e B, certo? Que A menos B tem sete elementos, que o A tem vinte e oito, e a união tem trinta e oito. A união tem trinta e oito. Ele quer o número de elementos de B. Bem diferente, né? Bem interessante. Então, o que você vai fazer? É colocar o diagrama, o conjunto A e B, certo? A primeira informação é A menos B é sete, então, esse A menos B quer dizer apenas A, já coloco aqui sete. O A tem vinte e oito, então, o A que ele se refere é o A inteiro, certo? Esse A aqui, ele tem vinte e oito elementos, o que isso quer dizer? Que essa região central tem vinte e um, exatamente para completar o conjunto A, que tem vinte e oito, certo? E, segundo informações, a união entre eles, que é juntar a turma, tem trinta e oito. Então, isso quer dizer que o A apenas B tem dez. Aí, completa os trinta e oito. Então, se ele perguntar, por exemplo, quantos elementos tem apenas B? Apenas B, a resposta seria dez. Mas, como ele perguntou quantos elementos tem o conjunto B, então, o conjunto B é o vinte e um mais dez. Nesse caso, trinta e um. E essa alternativa é a letra D, certo? Então, uma questão bem legal, diferente assim, né? Um problemazinho da FGV. E vamos ver um problema mais voltado para diagramas, né? Um problema de pesquisa, né? Que também muito bom, bem conhecido, né? E vamos anotando aqui um problema, um texto maior. Vamos anotando aqui o que é que nós temos de importante. Então, ele diz que são quarenta funcionários, certo? Na empresa. A pesquisa se faz duas perguntas, né? Se tem filhos, casal tem filhos, né? Ou tem animal de estimação, certo? Duas perguntas. Você tem filhos? Você tem animal de estimação? Então, o que é que nós temos aí? São duas perguntas, né? Vinte pessoas responderam sim à primeira. Então, eu vou aqui, ó. Primeira. Foram vinte pessoas, sim. Quinze pessoas responderam a segunda, que sim, que tem animal de estimação. Onze pessoas deixaram de responder. Então, provavelmente vai ter gente que tem filho e tem animal de estimação. Eu vou deixar o espaço, que é exatamente o que ele quer, ó. Possui filhos e animais. E tem o nenhum. E aquela pessoa que deixa em branco, né? Ela é que não tem nem animal, nem filhos. No caso, onze. E o total é quarenta. Uma questão muito aplicada em prova, né? Quando ele quer o termo central, que é por onde a gente começa, mas eu não tenho. Então, vamos aqui colocando os diagramas. Primeira pergunta, né? Se tem filhos. E a segunda pergunta, se tem animal de estimação. Certo? E aqui o total, né? Que é o universo. Então, informações que eu já tenho. Eu tenho que são quarenta pessoas pesquisadas, né? Tenho que onze não tem filho, né? Animal de estimação. Eu tenho que a primeira pergunta, ter filho, são vinte. E a segunda pergunta, quinze. Pessoal, observe aqui um detalhe. Que se eu somar vinte com quinze, essa região do meio, ela é somada duas vezes. Então, se eu pegar vinte, eu estou contando com esses dois pedaços aí, duas regiões. E se eu usar quinze, eu estou contando também com duas regiões. Então, na hora que eu somo vinte com quinze e com onze, que é o de fora, né? Vai passar dos quarenta, já que a região central, ela foi contada duas vezes. Certo? Então, esse resultado aí é quarenta e seis. E o excesso, que é os seis, né? O excesso é exatamente pessoas que estão nos dois conjuntos. Que responderam a primeira sim e a segunda sim. Ou seja, tem animal de estimação e tem filhos. Como ele quer exatamente isso, então a resposta da questão é a letra E, seis. Agora, se ele dissesse assim, não, eu quero alguém que tenha filhos, mas não tenha animal de estimação. Então, seria vinte tirando seis, quatorze. Eu quero o número de pessoas que têm animal de estimação, mas não têm filhos. Então, de quinze tirando seis, nove. E assim, poderia ser feito outras perguntas, né? E aí eu completei geral o diagrama. E vamos para a próxima questão, que é mais um probleminha, só que dessa vez, um pouco mais rigoroso, né? Da Fundação Getúlio Vargas, falando de máximos e mínimos. Certo? Então, essa questão foi recente, né? Foi me vinte e um. Muito cuidado com esse modelo aí, né? Típico da FGV, falar de máximo e mínimo. Então, vamos ver o comportamento aqui da questão. Olha, você tem pessoas que gostam de futebol. Tá aqui futebol. Setenta. Pessoas que gostam de dançar. Tá aqui dançar, dança sessenta. Ele não fala dos dois, né? Que é, gosta de futebol e gosta de dançar. Também não se refere ao nenhum. Nenhum momento ele fala sobre o nenhum, nenhum dos dois. Mas ele diz que o total é cento e vinte. E você já vai notando o que passa do total, né? Então, o que é que você vai fazer? Muita atenção aqui, ó. Você vai colocar futebol, dançar. E aqui vai ser o total. Então, primeiro. Nas duas questões você tem um total, né? Assim, naquela questão anterior, nessa aqui também. Você tem que o total é cento e vinte. Certo? Futebol é setenta. E dançar é sessenta. Então, ele deixou duas regiões em aberto, né? A do meio, né? E a de fora, que é exatamente o que ele trabalha, né? Ele trabalha aí com o do meio, que é os dois, né? E o de fora, que é o nenhum. Certo? Então, preste atenção agora. Se você quiser o valor mínimo da interseção, então você tem que colocar o valor mínimo na parte de fora. Pessoal, o mínimo valor que se pode colocar fora é zero. Então, se ele quiser o mínimo de dentro, ele tem que botar o mínimo fora. E aí você já sabe como fazer, né? Porque eu já ensinei a descobrir o do meio. Então, você vai pegar setenta com sessenta com zero, somar cento e trinta, a diferença dá dez. Só que essa diferença, ela é futebol e dança. Futebol e dança. E esse valor é o mínimo. Porque você botou zero, que é o mínimo fora. Então, dez no mínimo, para os dois. Então, ele fala o quê? No máximo, dez para os dois. Está errado. No mínimo, dez. No mínimo, dez. Não gosta de futebol nem de dança. Não, o mínimo é zero. Então, essa questão do cinquenta, ele está falando no máximo cinquenta para a parte de fora. Temos que analisar, né? E no mínimo, sessenta para o meio está errado. Porque aqui tem que ser, opa, tem que ser dez, né? Tem que ser no mínimo dez para a região central, certo? Então, ele teria que dizer o quê? No mínimo, no mínimo, dez gostam de futebol e dança. mas não tem essa resposta. E agora, nós vamos trabalhar com o máximo. Então, o mínimo é isso aqui. É só colocar o zero lá fora. Agora, presta atenção quando a gente for trabalhar com o máximo, certo? Muita atenção aqui. Futebol, dança, vamos lá. cento e vinte é o total. Bom, agora, eu sei que futebol é setenta e dança é sessenta. E aqui dentro, eu quero o máximo. Pessoal, se você dentro quer o máximo, então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o menor dos números e colocar dentro da interseção, que é o máximo que você pode. Por quê? Porque a interseção aí é o menor entre os números. Entre que números? Entre setenta e sessenta. Então, o segredo é pedir o máximo de dentro, aí você coloca o menor dos números. Como eu estou usando o máximo de dentro, eu vou encontrar o máximo fora. Certo? Então, nesse caso aqui é zero, né, professor? Com certeza. Porque o total de dança está todo na interseção. Como o futebol é setenta e eu já tenho sessenta, então, dez é que gosta só de futebol. E agora, eu vou encontrar o máximo que fica lá fora. Então, eu vou fazer dez mais sessenta e mais zero dá setenta, né? Está faltando o conto para completar os cento e vinte, cinquenta. Então, o máximo de pessoas que não gostam nem de futebol nem de dançar é cinquenta. E essa resposta está aqui, ó. se você analisar, ó, o máximo de cinquenta, no máximo cinquenta, não gostam nem de futebol nem de dançar. Alternativa, letra B. Uma questão difícil, né? Questão difícil de fazer por conta desses detalhes aí de máximo e mínimo. Mas lembre-se que esse perfil aí é da banca FGV, tá? Da banca FGV. E aí, ela gosta muito de usar esse, essa questão de máximo e de mínimo, certo? Ok, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui qual é a nossa próxima questão. Bom, pessoal, então, eu só conferir aqui, né? Porque na próxima questão nós vamos ter questões envolvendo três diagramas e aí eu vou deixar para o próximo bloco, né? Trabalhar com três diagramas para que fique concentrado nesse próximo bloco que nós vamos ver, tá bom? Então, nesse bloco nós vimos questões com dois diagramas, principalmente aquelas questões que eu não tenho em interseção, né? ficamos por aqui e até a próxima, valeu! Até a próxima! Tchau! Obrigado.